A cidade onde apenas eu não existo, por Cayo Hinazuki. Quando eu crescer e for grande para ir a algum sítio sozinha, eu quero ir para um país bem distante, para uma ilha bem longe. Eu quero ir para uma ilha sem pessoas, sem dor ou tristeza. Onde não existam adultos, nem crianças, nem colegas, nem professores, nem a minha mãe. Nessa ilha eu vou poder subir a uma árvore quando eu quiser, nadar no mar quando me apetecer, dormir. Nessa ilha eu vou pensar na cidade onde apenas eu não existo. As crianças vão continuar a ir para a escola como se nada tivesse mudado. Os adultos vão para o trabalho como se nada se passasse. A minha mãe também vai comer como se nada tivesse acontecido. Quando eu penso sobre a cidade onde apenas eu não existo, eu sinto um alívio. Eu quero ir para longe, para muito longe.